Boa tarde galera, esse vídeo possivelmente eu não vou monetizar porque eu sei que a temática do vídeo no YouTube não vai permitir a monetização, mas eu espero que todo mundo que acompanha o meu canal assista esse vídeo. Eu vou falar da votação de ontem, que livrou o Temer do poder e consecutivamente a votação que livrou o Aécio, que foi uma mão lavou a outra. O Temer interferiu para que livrasse o Aécio da cassação consecutivamente das investigações e o Aécio livrou o Temer da mesa. Agora eu vou falar especificamente, principalmente da votação de ontem. A hipocrisia daqueles caras foi tamanha porque eles falaram que em nome da estabilidade política e econômica iria votar no Temer. Mas que estabilidade eles querem? Aquelas que sempre vigorou no Brasil, desde o período colonial, os ricos ficarem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? Esta estabilidade que os nobres deputados que votaram pro Temer querem? E outra coisa também, o Temer especificamente. Vamos imaginar que em vez do Temer, o presidente fosse alguém como eu, por exemplo. Eu sou o mesmo nos vídeos e pessoalmente. Eu sou uma pessoa honesta. Se eu fosse presidente da república, vocês acham que eu teria armado todo esse barraco pra me livrar das acusações? Partindo do princípio que acusação não quer dizer que a pessoa é culpada. A pessoa, no caso do Temer, a pessoa só é culpada quando julgada, né? E nesse caso, por exemplo, se o cara fosse honesto, o que ele ia falar? Eu não temo ser investigado. Pode me investigar. Eu não temo ser investigado. Aquele que precisa ser brindado de alguma coisa é que tem algo a esconder. Por isso, galera, que eu sinceramente, se não fosse pela minha família, eu mudaria. Eu dava um jeito de mudar de país e ir lá pra terra do Mujica trabalhar como professor lá, porque é de enojar a situação do Brasil. Pois bem, galera, comente aí. Não precisa dar joinha, nem de joinha, porque só vocês quiseram, mas isso não vai valer nada, porque eu não vou me enxergar esse vídeo. Foi mais um desabafo da situação de ontem e falou.